Após se transformarem em estrelas midiáticas e heróis em seu país, os meninos que passaram duas semanas em uma caverna na Tailândia garantiram neste domingo que voltaram à vida normal, entre o dever de casa e provas, em um encontro com a imprensa dois meses depois do resgate. Em um templo na cidade de Maisai, os garotos falaram entre sorrisos e brincadeiras durante quase uma hora, em uma espécie de tratamento de grupo com perguntas realizadas por jornalistas e com a mediação de um psicólogo. Os doze meninos, de entre 11 e 16 anos, e seu tutor, de 26, entraram na caverna no sábado, 23 de junho, depois de um treino de futebol, quando uma súbida tempestade inundou o caminho de volta. Durante nove dias, os desaparecidos resistiram, bebendo água que escorria pelas porosas paredes da caverna e, com as doutrinas de ecapol, meditavam para economizar forças. Uma expedição de mergulhadores localizou os treze em um terreno seco a mais de 4 quilômetros da entrada e a operação de busca evoluiu para uma complicada missão de salvamento, através das estreitas passagens parcialmente inundadas. Uma vez a salvo, os treze foram transferidos até o hospital de Shanghai, onde se recuperaram e receberam alta uma semana depois. Sem exceção, os meninos continuam investindo no futebol, embora admitam que tiraram um período de descanso, e sonham agora com um futuro enfeitado por trabalhos estáveis na polícia, no exército ou na administração pública. Obrigado.